eu estou aqui você sabe que a gente comprou comprou não a gente ganhou PlayStation 5 e antes tinha o PS4 né Pro né sim deixa lá de Pro tá aí a gente trocou pelo PlayStation 5 que é melhor né que foi que você tá olhando lá eu não sabia perguntar por que que você tá gravando não quero gravar só isso esse momento e tem o Xbox esse nosso Xbox One Fetch que é o primeiro Xbox One que saiu é antes dele tinha 360 sim daí agora para competir com o Play 5 tem o Xbox X Series Series X Series X e o Series S sim o Series S não vai ceder e o X vai ceder é basicamente a mesma coisa muda algumas coisinhas ali sim o que muda no Xbox X falando ali o que muda no Xbox X é que tem o X ele é grandão é preto grandão sim daí dá para colocar o Xbox Series 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 X que chama então então daí tem o Xbox Series S ele é mais simples pequenininho branquinho bonitinho e tem o Xbox Series X que ele vai ceder é um pouco mais potente diferente mas basicamente é a mesma coisa sim um Xbox do outro e você joga bastante ele não joga sim eu uso quando você tá usando computador eu geralmente eu jogo Minecraft e você acha que ele é rápido ele é lento acho um pouco lento né muito lento então vamos abrir aquela bolsa vamos abrir vai abrir a alma vai mostrar na câmera o que que é esse é o Xbox 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 Series S que ele é menorzinho ele vai substituir aquele lá para competir contra o Play 5 então aquele lá nós vamos ter um negócio para arrumar nele nós vamos arrumar e vamos vender fazer dinheiro e daí com esse aqui no lugar daí esse aqui se ele não vai rodar CDs então aqueles CDs a gente vendo e daí o que você gostar tipo o Forza Horizon 3 que tem negócio do como que é o jogo Hot Wheels e aí a gente compra digital e daí todos os jogos Minecraft todos os jogos digitais dá para a gente jogar nele beleza vamos começar tirando aqui ó agora sim com a tesoura vamos passar aqui ó e agora vamos abrir com cuidado aqui olha aqui ó ela abre assim ó é bem pequenininha bem pequenininha mil vezes menor do que o que eu li primeiro vamos tirar isso daqui devagar como é pesado tem uma é só para gente conectar o controle ensinando como a gente conecta o controle eu não volto junto a eu vou colocar calma 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 eu acho que eu não sei eu sei onde que tá hum acho que deve tá aqui ó porque eu vou tomar um outro guardinho aqui para abrir ó Será? Vamos ver. O que é isso? O que vem aqui? Cabo FBI. Acho que é o cabo FBI. FBI é a polícia dos Estados Unidos. Ah, sim. HDMI. Aqui vem um manual que não serve para na cadeira. Coloca lá. E esse aqui? Carregador. Cabo de força. Ah, tá. E aqui o? Controle. 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 Acho que não tem mais nada ou só? Não, só tem baixo mesmo. Não tem mais nada, só forro. Deixar de novo. Coloca para lá. E agora qual a gente abre primeiro? Vamos pegar primeiro o controle? Vamos. Quer pegar uma tesoura também? Não, porque eu fiz isso. Vamos fazer uma comparação? Vamos fazer uma comparação desse controle aqui para o Xbox original que a gente usa? Vamos. Para ver como ele é diferente. Esse aqui é o controle do Xbox One e esse do Series S. É basicamente quase o mesmo tamanho, só que... É. Um pouquinho menor. Um pouquinho é coisa menor. É. Só que a pegada dele é melhor. Pegue ele para você ver. Ah, que diferente. Gostosinho, né? Uhum. Ah, então eu gosto de apertar aqui e aperta aqui. Uhum. Bem molinho. Bem gostosinho. Uhum. Gostou? Gostei. Agora vamos abrir esse que você devolve lá. Devolve. Inclusive aqui vem uma pillar junto para a gente poder conectar ele depois. É, né? E agora aquele ali. Devagar. Segure direito. Vamos tirar esse cara aqui. Vamos lá. E agora... Como é que é? Tem uns durex. Uns durex. Aqui. E... Aqui. E aí tem mais. E aí tem mais. Mais um. Tanana, nanana... Praco. Bem pequenininha, né? Esta figura é diferente. Tchau. Bem pequenininha. Muito pequeno. Aqui tem... Entrada para rede. Para... Cabo de rede. E esse cabo aqui? Não. O cabo de rede. Não, o cabo de rede e aqueles cabos de internet lá. Ah, tá. USB, USB, HDMI, aí sim aquele lá, expansão de memória, que deve ser caro, e aqui energia, que é esse aqui, que é esse daí, gostou? Uhum, aqui é esse aqui, esse aqui é um cabo, não, o botãozinho do lado, esse? É, é pra sincronizar o controle, ah, então eu quero dizer que se a gente quiser usar o... Aquele controle aqui também dá, só que nós vamos usar o controle dele mesmo né, vermelho, e mais pra frente a gente vai dar outro controle, né, talvez até de uma coisa diferente, gostou? Eu achei muito legal, então é isso, agora você vai poder jogar o Minecraft, que você gosta, e os outros joguinhos, aquele que você tá jogando do Patrulha Canina, aqui também, Agora eu já zarei Já? Eu vivo aquele ninho, você tem 12 fases, né? Então é isso, gostou? Eu achei muito legal Legal né? Um pontinho aqui Depois nós vamos ligar ele Tá beleza Vamos, quer montar ali, depois a gente mostra pro pessoal como ficou? Bora Mas como é que a gente vai mostrar ali e ali? Ah, eu grava pelo celular daí Ah, desde ali aí a gente manda no... Uhum Então E... Bom, agora a gente vai ter então... Hitsbox Series S Segura aqui Box Series S Nova geração Nova geração, tá? E... O Playstation 5 Um pequenininho, que nem o Davi, e um grandão, que nem o pai Né? Exatamente, esse aqui é o meu ensino seu Pra comer E ainda tem o Nintendo, que tá guardado por aí Na verdade, o Márcio ficou nervoso, porque tá longe Deve estar guardado Vamos montar então, mostrar pro pessoal depois? Bora Bora Bom galera, e a gente terminou de montar aqui, como prometido no vídeo Tá lá o Davi, Zão Segura o controlinho Segura Mostra pro pessoal como que ficou aí Os videogames Um PS5, né? Aham E o Xbox Series S Olha a diferença do tamanho, cara É muito pequenininho Se comparado com o outro Tá aqui, ó Olha isso Olha o tamanho, cara É uma miniatura Não é não, filhão? Miniatura 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 Que nem você, né? Lindo Uhum Beleza, galera Vamos ligar ele daqui a pouco Configurar tudo É isso aí Não esquece de deixar o like Comentário e Tchau Deixa o joinha É, esqueci disso Não Tchau Tchau